Música Querido, você é uma pessoa maravilhosa e eu me sinto feliz por estar ao seu lado e desfrutar de tantos momentos bons. Quero transformar este dia em festa e nós dois festejarmos este dia com a intensidade que ele merece. Desejo-lhe realizações e muito amor e que possamos continuar juntos, renovando-nos a cada dia. Por tanto tempo juntos, tenho a certeza de que faremos do dia do seu aniversário um grande dia, cheio de muita alegria e amor. Quando se aprende a amar, o mundo nos pertence. E por amar você, é que quero a sua presença constante ainda mais hoje. Receba no seu aniversário o melhor e mais verdadeiro presente que eu posso lhe dar. O meu amor. Parabéns. Continue sendo feliz. Música 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 Música